Olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Scylla tinha motivos para sair, escreveu seu advogado em um comunicado. Caramel não conseguiu remediar as acusações de Scylla e foi forçado a libertá-la. Como Alia Librein estava indo bem na novela, ganhava mais que Scylla, ficou para o peão 3. Se ele saísse sem desculpa ou porque Scylla saiu, ele teria que pagar altas multas que não poderia pagar. Alia pediu mais dinheiro para desviar 3. Porque quando ele viu que a desastrada avó seria sua companheira, ele viu o fracasso que viria. Imaginei a decepção de Alia Librein ao ver a companheira da avó incompetente, que se impôs a ele. Até agora, acho que a avó não trouxe o dinheiro e os patrocinadores contribuíram. Eles disseram que Nanooka tinha muitos privilégios, como trazer suas roupas e receber seu nome verdadeiro, todos apenas um simples movimento de caramelo. Nanooka ia ser uma estrangeira que fala turco mal, porque mudar o nome dela. Isso se encaixa na situação em que ela é uma estranha. Quanto à roupa de desastre da Volvo, não importa se a roupa pertence ao fabricante, porque Caramel não podia mais escolher uma atriz de verdade, eles pegaram o que encontraram na estrada e começaram a treiná-la enquanto Scylla ainda estava lá. Ele é aquele que eu disse que deixaria o Imanet 2 de qualquer maneira. Eles tiraram muitos jogadores porque eram torcedores do Scylla. Nanooka é barato para Caramelo. Caramel também viu o tsunami da derrota vir da canção de Ninar Mediocre. Nanooka teve que registrar as mesmas horas que Scylla para cumprir o cronograma. Quando eles terminam o Imanet 3 com total fracasso, Alil aparece e diz que Nana é sua melhor parceira e amiga. E é verdade, porque Scylla era menina, a avó já é uma mulher crescida, casada, que já conhece a vida como Alil. Alil agora pode dizer o que quiser e considera que mana 3 falha e derrota. Vivemos uma época em que a internet é uma janela para o mundo, nada é tão divulgado por jornalistas, paparazzi, etc. Tudo é marketing e o que você está falando agora é marketing. Hoje você fala sobre Alil, amanhã você fala sobre Scylla, tempo é dinheiro, tudo está ao contrário, todos nós andamos como as estrelas, estrada espinhosa, estômago forte, vamos viver, quem entende, que toda vez que escrevo um comentário eu apago. Cuspimos em alguma coisa, passo a passo chego ao topo. Há 3 anos está nos 3 primeiros lugares nas redes sociais anônimas, conquistando aos poucos o bravo mundial, a verdade está aí, siga seus sinais, nem tudo é como eles representam, amor vivido, quem entender entenderá o que quis dizer e por fim paz no mundo. Porque você está amaldiçoando Alil porque eu entendo que eles não o fazem. Eles estão juntos, ela vai atrás do alto, qual a culpa do Alil quando ela se aproxima de famosos só para chamar a atenção e a culpa é do Alil. Você está confuso como pode discutir o talento e as habilidades desse artista carismático, muito completo, ainda dou fotos de Scylla e Alil, porque Scylla é uma perdedora sem um homem famoso em seus braços, Deni, ela está melhor com os amantes Scylla. Alil como alguém pode amar e respeitar uma pessoa como Alil. Eles são, claro, idosos, aposentados na casa dos 60 anos, babando por ele. Depois que ele disse que Nanuka é o melhor parceiro e amigo, eu o conquistei como homem e como ator. Antes era um zé ninguém, um alfaiate cantor, e na juventude foi meio modelo, era mediocre. A terceira temporada é uma paródia de nada. O enredo é uma repetição das temporadas 1 e 2 em uma repetição. O Márcio Alil virou palhaço e todos brincaram de pegar palhaço com vassoura. Nanuka é a mediocridade da mais alta ordem. Uma criatura magra, ossuda e sem rosto nem pode ser chamada de mulher, mas soube nos cadáveres de uma atriz, porque seu pai tem uma presa. E Alil venderá a qualquer um por dinheiro. E judeu é judeu, então não estrague muito, não vai sobrar nada. O comentário está correto, mas para falar dele e apresentá-lo como ator, basta associar Scylla, que é a arquiteta do sucesso pessoal do companheiro e também do filme. Você viu reprises dos episódios 1 e 2 e a diferença no desempenho. Agora não é preciso imaginação para ver que sem Scylla o filme teria sido um filme ruim e um fracasso desde o início. Não comento a vida privada dele, ele pode fazer o que quiser e se exibir para tirar sarro de quem, como e onde quiser, mas pare de usar o nome Scylla para publicidade. Sua demonstrou claramente coragem moral e respeito pelo contrato no tribunal, profissionalismo e talento induzível no novo filme e papel, com uma audiência de mais de 6 milhões de espectadores por episódio. Se estres um público vergonhosamente modesto em comparação com a declaração impertinente da atriz Eu vim para salvar o show e fazer você esquecer quem era Scylla Talvez às vezes salvar significa enterrar o filme, mas foi errado esquecer porque não interessava o nome dela. E eu também não ligo, e quanto a Scylla, não podemos esquecê-la porque ela triunfa em Doga, Seu rosto está presente nos cartazes publicitários de cosméticos. Aqui está o ex-parceiro para comentar para pendurar permanentemente a imagem e o nome deles, inclusive algumas fotos com um tratamento cosmético que é feito em paralelo com as meninas Scylla que ficam lindas. Estou tão feliz que finalmente estou começando a trabalhar juntos antes de nunca acreditar no que dizem sobre ele Porque ele é inteligente demais para fazer qualquer coisa sobre isso E se ele está dizendo por legado isso certo ele é um cantor e é um ator e ela é ambos Ela está subindo rápido porque a Scylla é muito inteligente para fazer o que gosta quando se casam E fica muito famosa romântica com muita coragem para muito Juntos vamos alcançar tudo o que eles desejam Inchalá será em breve e ousamo Alil e Psilon Scylla Alil desempenhou bem o papel de Eman nas duas primeiras temporadas de Emanet Quando fez parceria com Scylla Na terceira temporada, Kalil interpretou o gigulô de Nanuka, que o pagou por isso Um palhaço e um gigulô de aluguel Alil não pode sentir amor por nenhuma mulher, apenas prazeres carnais Por isso nenhuma mulher esteve com ele ainda, e por isso ele continua sozinho Quanto a Scylla, ele descobriu que era Alil e essa foi uma das razões pelas quais Scylla se afastou dele Além de traí-lo Na frente de Scylla, Alil perdeu não apenas seu amor, mas também sua amizade Quem é Alil com apenas uma função, se deu bem por causa da força Eu vi que depois de Scylla Alil parecer patético, todos entenderam, mas como você disse, a escolha é dele Seu carisma durou apenas duas temporadas com a força, desde então o velho Alil é um ninguém Podes contar com ofertas aleatórias que terás de escolher sem pretensões se quiseres que alguém continue a pensar em ti Ele não encontraria outra mulher como Nanooka para lhe pagar para ficar com ela Patético e vil, mas também estúpido e corrupto Alil A verdade é que só vi alegações de que a terceira temporada foi um fracasso total com O dançarino principal podendo usar seu nome no filme e suas próprias roupas Isso também é sugestivo e suas alegações de que ele é o melhor parceiro, amigo em que não entramos na vida privada A questão é em quantos filmes ele já atuou, pelo que sabemos em um filme mais jovem um fracasso total desconhecido Essas duras palavras dirigidas ao casal que trabalhou junto por dois anos e fez famosa por uma dançarina da Geórgia Essa declaração não deixou um sabor agridoce Queridos amigos demonstrando amor a Alil Ibrahim e Scylla Passaremos isso a vocês, nossos queridos torcedores, conforme recebemos notícias sobre nossos jogadores Fique atento para acesso instantâneo às últimas notícias Inscreva-se em nosso canal e compartilhe o vídeo Para ser o primeiro a assistir, fique por dentro dos novos vídeos ativando as notificações Seja saudável Tchau